Olá, eu sou Eliezer Santana Júnior, jornalista do Centro de Pesquisa, Inovação e Disseminação em Neuromatemática, o CPI de Neuromate. Hoje iremos falar sobre a lesão do plexo brachial e alguns números. A entrevistada de hoje é a Bia Ramalho, que faz pós-doutorado no nosso Instituto, CPI de Neuromate, e que participou da criação de um banco de dados em lesão traumática do plexo brachial do Laboratório de Neurociências e Reabilitação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em colaboração com o nosso Instituto. Bia, é um prazer tê-la aqui nesta entrevista. Obrigada, Eliezer, é um prazer todo meu. Bom, Bia, a primeira pergunta, já que a gente vai falar de plexo brachial, é para a gente conseguir entender que, lógico, plexo brachial, quando a gente fala, é uma região do braço, mas você poderia definir o que é o plexo brachial de uma forma bem simples? Sim, sim. O plexo brachial, na verdade, ele é um conjunto de nervos que saem aqui da coluna e eles partem em direção ao braço, né? E eles, na verdade, vão enervar todo o membro superior, todo o braço. E eles são responsáveis, principalmente, pelos movimentos desse membro superior e também pela sensibilidade, tanto a sensibilidade do tato, né, quanto a sensibilidade da dor. Entendi, entendi. Então, quando ocorre uma lesão nessa região, quais são as áreas do braço que são as mais atingidas? Tanto nos dados do nosso banco de dados, quanto nos dados que são publicados na literatura, o que a gente observa é que o tipo de lesão que mais acontece, são dois tipos de lesões que mais acontecem. A lesão que acomete todo o membro superior, tanto o ombro, cotovelo, punho e mão, é todo o braço, né? E aí, o que a gente observa é que, no mais grave dessa lesão que acomete tudo, o paciente não consegue mover nenhuma região, nenhum segmento, não mexe a mão, não mexe punho, não consegue dobrar ou esticar o cotovelo e também não consegue fazer movimentos de ombro e nem consegue sentir nada nesse ombro, nesse membro superior, né? Ele não sente nada no braço inteiro. E o outro tipo de lesão que acontece muito é o tipo da lesão, que é acomete o ombro ou o ombro e o cotovelo, que são as lesões de tronco superior ou tronco superior estendido. E aí, você vai ter uma alteração nos movimentos e na sensibilidade dessas duas regiões, de ombro e cotovelo. Então, inclusive, em alguns casos, o paciente pode perder totalmente a movimentação do braço. Isso, totalmente a movimentação e a sensibilidade. Tanto sensibilidade do toque, né? Quanto a sensibilidade em relação à dor. Normalmente, isso ocorre em quais tipos de acidente? Acidentes domésticos mesmo em casa ou, principalmente, fora de casa? É, na verdade, ela pode acontecer de diversas maneiras, né? Em especial, quando a gente fala do adulto, ele acontece, na grande maioria dos casos, por causa de um trauma. E o trauma que mais acomete esses pacientes, tanto no nosso banco de dados, né? Nos dados do nosso banco de dados, quanto da literatura, são os acidentes de moto. Acontece a lesão do plexo brachial em acidentes de carro, etc., né? Mas, em especial, são os acidentes de moto. Nos dados do banco de dados, a gente tem que mais de 75% dos pacientes que sofreram a lesão, sofreram por causa de um acidente de moto. Mas, além dos acidentes de moto, pode ter acidente de trabalho, né? Também tem acidente com instrumentos de pérfuro cortantes, ou seja, lesões com faca, ou também com projetos de armas de fogo. E esses pacientes, Bia, quando sofrem essa lesão, eles sentem dor na hora, sentem dor depois? Aliás, a pergunta real é, eles sentem dor ou não? Em geral, os pacientes de lesão do plexo brachial, eles sentem dor, sim. Eles sentem dor, muitos relatam uma dor até de intensidade forte, né? E, no caso do banco de dados, a gente tem que mais de 70% dos participantes relataram sentir dor. Como são de grande maioria de acidentes de moto, né? Então, é um trauma de alto impacto. Então, esses pacientes, quando caem da moto, eles não sofrem só a lesão do plexo. Muitas das vezes, eles quebram diversos ossos do corpo, batem a cabeça. Então, tem uma série de outras questões, né? Outras lesões que ocorrem quando ocorre a lesão do plexo brachial. Como eu disse, né? Especial nesses pacientes de moto. Então, na hora do acidente, também pode ocorrer a dor. Mas, muitas das vezes, eles ficam desacordados por causa de um traumatismo crâniano, etc. Mas, eles relatam muito a dor ao longo da vida. Depois da lesão do plexo brachial, né? Uma dor que é de difícil tratamento e que acompanha mesmo esses pacientes. E assim, a gente está entendendo aqui que a lesão do plexo brachial, ela pode ocorrer, então, em qualquer pessoa, né? Que venha a lesionar o braço. Quem mais sofre esse tipo de lesão? São mais os homens ou são as mulheres? Tanto nos nossos dados, também, como na literatura, parece que quem mais sofre essas lesões são os homens. Ou seja, no nosso caso, a gente tem que mais de 80% dos participantes do banco de dados com lesão de plexo, eles são do sexo masculino. E ainda vale, assim, chamar a atenção que, em média, esses participantes, eles têm cerca de 35 anos. Em torno de 30, 35 anos. Ou seja, são homens e são jovens. O que chama a atenção é que se são homens jovens, eles são homens jovens que se encontram, então, nessa fase de vida, que é uma fase de vida economicamente ativa. Então, o que a gente observa muito é que a lesão, ela tem um impacto não só ali na esfera corporal, que a gente vê esses pacientes que podem ter até uma paralisia ou uma completa falta de sensibilidade no braço, além de ter muita dor. Esses pacientes, os impactos dessa lesão nesses pacientes afetam a esfera emocional, esfera social, esfera familiar, laborativa, né? Então, é uma lesão que ela acomete toda a vida social e econômica desses pacientes. Mas, para poder as pessoas, então, evitarem passarem por isso na vida, como é que se pode evitar esse tipo de lesão, Bia? Pensando que esses pacientes, né, eles, em grande maioria, são por lesão de motocicleta, né, ou seja, acidentes de trânsito, a gente, a primeira coisa que vem em mente é que para evitar esse tipo de lesão é aumentar as políticas públicas relacionadas com a segurança no trânsito, né? É o principal, assim, se eu pudesse indicar alguma coisa para melhorar mesmo, para evitar esse tipo de lesão, é a segurança no trânsito. E nesses últimos anos, né, esses anos de pandemia, a gente viu que aumentou bastante a quantidade de entregadores por aplicativo, né, ou seja, mesmo em regiões que nem tinham tantos entregadores, que a gente pensa, assim, em grandes centros, como São Paulo, a gente tem uma grande quantidade, já, de entregadores de moto, né, de pessoas que trabalham com moto. Mas agora isso aumentou no Brasil inteiro, né, a quantidade desses entregadores. Então, isso pode aumentar ainda mais a quantidade desses acidentes, se a gente pensar que é necessário, né, essa segurança, assim, aumentada, né, em relação ao trânsito. E outros estudos, até uns estudos antigos, mas tinha uma projeção, assim, que daqui a alguns anos a gente teria uma maior quantidade de motos do que carros circulando, ou seja, a maior frota de motos, de motocicletas, do que de carros. Esse tipo de lesão, ele não é um tipo de lesão que ele ocorre muito, né, as lesões do plexo brachial, mas é isso, se a gente pensar que tem uma projeção para ter cada vez mais motos circulando, então a gente já consegue imaginar que também teremos, talvez, um aumento, possivelmente, desses casos de lesão também do plexo brachial, por causa dos acidentes, né. Bia, então podemos dizer que países em desenvolvimento como o Brasil, Índia, inclusive, por exemplo, pegamos aquela cena da Índia, do trânsito indiano, onde tem carro, moto, bicicleta, aquela confusão ali, naquele trânsito, então podemos dizer que em países como esses, existe, então, o maior número de pacientes com lesão do plexo brachial. O que a gente observa é que, na verdade, realmente, os estudos que foram feitos no Brasil, estudos na Índia, por exemplo, eles têm o maior percentual mesmo de participantes que sofreram a lesão do plexo por causa de acidentes de moto, do que de países desenvolvidos, então a gente consegue ver essa diferença, sim, e é isso, exatamente como você falou, Eliezer, é uma questão de segurança de trânsito mesmo, em especial. Bom, eu espero que políticas públicas venham a ser aplicadas para a diminuição desses casos no nosso país e também pelo mundo. Bia, foi um prazer tê-la aqui nessa entrevista, muito obrigado por ter, então, aceitado este convite. Obrigada a você, Eliezer, também foi um prazer para mim participar e poder divulgar um pouco, né, os dados do nosso banco de dados com esses pacientes com lesão do plexo braquial e que a gente segue aí fazendo diversos outros projetos com esse banco de dados. tem um prazer aqui vai E aí e aí Obrigado.